Projeto de lei complementar 69 de 2019 de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris do PSDB e dos deputados Enio Tato do PT e Milton Leite, filho do Democratas, aprovaram a equalização dos valores de gratificação dos servidores das polícias militar e civil para exercer funções dentro da Assembleia Legislativa. Vamos agora a outros projetos aprovados em plenário. Os deputados aprovaram por votação simbólica, já que havia um acordo para aprovação destes projetos, as seguintes proposições. 589 de 2017, projeto de lei do deputado Roberto Moraes do Cidadania, que trata do fornecimento de alimentação especial na merenda escolar, que seja adaptada para alunos com restrições alimentares em todas as escolas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Também foi aprovado o projeto 628, este de autoria do deputado Ataíde Teruel, do Podemos, que institui o programa de assistência social e psicossocial aos envolvidos em acidentes de trânsito com motocicletas. Aprovado também o projeto de lei complementar 44 de 2015, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB. Este projeto cria a aglomeração urbana da região de Presidente Prudente, uma aglomeração com 31 municípios. Por fim, aprovado o projeto 568 de 2019, este de autoria do deputado Tiago Auríquio, do PL, que institui a campanha Fevereiro Laranja, que deve ser realizada todos os anos durante o mês de fevereiro, dedicada à elaboração de ações educativas de conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia. Nós conversamos com o parlamentar a respeito deste projeto. A gente fica muito feliz de ter sido aprovado. É uma campanha que, depois da sanção do governador João Dória, ela traz todo mês de fevereiro a importância, a conscientização, o diagnóstico precoce dessa doença. Em 2018, como eu coloquei aqui na minha comunicação, foram diagnosticadas mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, sem dúvida, a chance da sobrevida da pessoa é muito maior.